A gente fala agora que o governo do estado tem um benefício exclusivo para pessoas em situação de econômica vulnerável, viu? As famílias agora podem contar com o auxílio financeiro para o pagamento das faturas de energia elétrica por ano. A reportagem é do Emerson William. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto